No dia 10 de julho, no Centro Cultural da URGS, foi realizada uma mesa de debate com o lançamento do livro bilíngue Arandu Mirim, Pequenas Sabedorias. A obra, em português e em guarani, foi escrita pelo mestre Jerônimo Morinico Franco, em parceria com Jackson Alexandre Ramos. Essa atividade faz parte da disciplina Encontro de Saberes, que convida lideranças indígenas e quilombolas para compartilharem os seus conhecimentos com os estudantes, ampliando o diálogo entre a comunidade e a universidade e oportunizando novos conhecimentos. A disciplina existe desde 2016, inclusive ela já foi matéria na TV da URGS e também no Jornal da URGS. Ela não nasceu aqui, ela é uma proposta surgida na Universidade Brasília, a partir do professor José Jorge Carvalho, e ela vem como uma ação que está ligada às políticas das ações afirmativas. Ou seja, assim como a gente tem estudantes que vêm ingressando já há alguns anos nas universidades, vindos de outros lugares da sociedade, com outras corporeidades, outras formas de sentir, expressar com outras línguas, a ideia era que também houvesse uma presença desses saberes na forma dos ministrantes, pessoas de tradições indígenas, africanas, afro-brasileiras, tradicionais, grupos de pescadores, enfim, mais variados tipos de mestres e mestras de tradições orais, populares do Brasil. Na verdade, esses conhecimentos são milenares e eles estão na universidade, mas infelizmente eles têm vindo de uma forma enviesada, ou seja, são feitas pesquisas, muitas vezes são convidadas essas pessoas para participarem de atividades, mas nem sempre elas têm o seu nome, não são reconhecidas. Esse espaço de escuta que é tão necessário também, porque muitos desses grupos, desses mestres e mestras, na sociedade não costumam ser escutados, não tem tudo que eles têm para ensinar, e é por isso que eles precisam estar aqui, porque só eles que sabem fazer e transmitir e nos ensinar dessa maneira. Saber indígena, ela sempre acontece na aldeia, e a gente trouxe vários professores aqui do Rio Grande do Sul, e cada sua aldeia representa assim, qual é a dificuldade, e a gente vem trabalhando um pouco o que existe na aldeia. Por exemplo, tem uma aldeia que não tem rio, tem uma aldeia que não tem mais mata, tem outra aldeia que tem mais mata, mas não tem rio. Tem aldeia que tem rio bom, mas a terra é pequena. Então essa situação que a gente trouxe no Saber Indígena, e começamos a fazer um trabalho muito bonito. É um curso que tem várias pessoas, inclusive mestres e professores de diversos cursos, né? Daí que é Encontro dos Saberes, o nome já me diz uma coisa, mas isso aqui me desperta o interesse para fazer essa disciplina, porque a gente sabe que o conhecimento é ainda muito colonizado, e numa faculdade ainda elite, é ter esse tipo de curso, isso é uma dinâmica muito interessante para mudar algumas coisas. Construir junto conhecimentos e conhecer o outro e mudar nosso olhar do outro também. Conhecimento não pode ser só epistemologia, norte, é preciso olhar para eles como professores que ensinam para a gente. E também conhecimentos deles foram invisibilizados também pela questão de colonialidade e tal. Então é muito importante para qualquer estudante conhecer essas pessoas, e conhecendo essas pessoas também conhecer a si mesmo. Há muita história em Guaraná, só que a dificuldade para nós era transformar ela na língua portuguesa, portuguesa, porque a língua portuguesa é a segunda língua para nós, e nós temos que colocar na escrita e ajuda do não-índio. Mas a escrita que a gente tem na nossa língua, e está, então começamos a escrever isso, começamos a escrever e no início eu não pensava assim que saia um livro futuramente. E a gente fizemos um desenho, começamos a escrever, eu e o Jackson, e pensando, não só alunos, mas depois surgiu o livro, e agora já pensamos mais grande. E queremos buscar também que professores não-índio também que busquem essa informação, que leiam também para os seus alunos, que têm essa história contada pelo Guarani, na língua Guarani e tradução em português. Eu fico muito feliz com isso, porque até agora não acreditei que saia um livro para nós. Então isso vai ajudar muito também para os alunos, não só para o Guarani, mas para alunos não-indígenas também. Começou quando a gente trabalhava na escola como professor indígena. E a gente conheceu a professora Ana Tetamanzi, ela que deu início para que a gente possa escrever juntos. E eu acho que demorou uns 10 anos para ser concluídas essas histórias que a gente escreveu, porque a gente se comunica com a nossa linguagem, que é em Guarani. Então todas as crianças falam em Guarani. Então a ideia nossa é que o livro seja lido com as crianças Guarani e não indígenas. Então é por isso em português e em Guarani. É importante contar essas histórias, porque é uma aprendizagem que a gente sempre fala. É uma parte da nossa educação. A gente aprende com isso e as crianças também vão aprender e vão dar continuidade com essas histórias. com as crianças. Música 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 A CIDADE NO BRASIL